E agora nós vamos saber com a repórter Kelly Martins, gente, quantos locais de votação tem aqui em Três Lagoas e qual o horário que os cartórios eleitorais daqui da cidade prevêem anunciar o resultado oficial das eleições para os cargos aí de prefeito e também de vereador. Antes mesmo de sair de casa e ir às urnas neste domingo, os eleitores devem ficar atentos ao local de votação. Aqui em Três Lagoas são 31 pontos entre escolas públicas do estado e município, também privadas e ainda o campus 1 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que é aqui inclusive onde eu estou. Os eleitores vão votar em 285 sessões distribuídas nesses locais de votação. De acordo com a Justiça Eleitoral, aqui em Três Lagoas apenas um local até o momento foi alterado. Isso ocorreu no Distrito de Garcias. Os eleitores dessa sessão foram remanejados para o Distrito de Arapuá. E pelo aplicativo e-título baixado no celular, o eleitor também tem acesso aos locais de votação. E se ainda há dúvidas, no nosso portal JP News você encontra todos os pontos e endereços. Aqui em Três Lagoas, 83.973 eleitores estão aptos a votar. E segundo as duas zonas eleitorais, a 51ª e a 9ª, o horário previsto para o resultado oficial da eleição, ou seja, os eleitos para o cargo de prefeito e também para o cargo de vereador, é às 7 horas da noite. E nós vamos acompanhar todo o processo eleitoral do domingo. E nós vamos acompanhar todo o processo eleitoral do domingo.